No ar o Jornal Bom Dia Sul de Minas, edição dessa sexta-feira oito de março. Para da gente conhecer os destaques aí dessa sexta, né? Os principais jornais já circulando por todo o Brasil e o Jornal Bom Dia Sul de Minas conta pra você. Destaque da Folha de São Paulo, metade das mulheres assassinadas no Brasil são vítimas de armas de fogo. No Jornal Estado de São Paulo, o lucro da Petrobras cai trinta e três por cento no primeiro ano do governo Lula. Dividendos somam setenta e dois bilhões de reais. Hoje em dia de Belo Horizonte, mortes por chikungunya e dengue aumentam no estado de Minas. Já são sessenta e quatro óbitos. Jornal Tempo de Belo Horizonte, Zema deve voltar a se reunir com Haddad nesse mês pra negociar a dívida do estado. Jornal Estado de Minas, nova pesquisa de opinião, apura queda expressiva na aprovação do presidente Lula. E no Jornal Globo do Rio de Janeiro, diferença salarial cai, mas só dezessete por cento das empresas do Brasil tem mulheres na sua presidência.